Estreia de Vitor Roque no Barcelona O que realmente aconteceu? Vitor Roque, a mais recente promessa do Barcelona, deixou todos impressionados ao marcar um gol em seu primeiro treino com o elenco principal. Apesar de não ter sido um gol espetacular, a questão que paira é O que realmente aconteceu em sua estreia oficial? Ao adentrar o campo pela primeira vez, Roque não conseguiu apresentar completamente seu futebol promissor. As críticas não tardaram a surgir, com muitos sugerindo que ele talvez tenha se precipitado ao escolher começar em um dos principais clubes europeus. A eterna discussão sobre se deveria ter começado em um clube menor ou tentado a sorte na Premier League também ganhou espaço. Estamos diante de um fenômeno comum no futebol, a intensa pressão colocada sobre jovens jogadores, especialmente quando pertence a clubes de grande porte. Com apenas 18 anos, Vitor Roque está, na minha opinião, ainda em processo de adaptação. A empolgação visível e a possibilidade de nervosismo durante a estreia podem ter afetado seu desempenho. Mas será que ele nos surpreenderá nos próximos jogos? Deixe a sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para não perder mais vídeos. Um, tch 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 tch.